Bom gente, mais uma entrevista arrasadora com essa loira linda, com esse olho brilhante, esse olho verde, que arrasa gente. Além de linda e bela, encantadora, que a gente tem vários adjetivos pra ela, ela tem um que é o que mais me apaixonei ainda. Além de ver uma mulher linda, a atitude e o que ela está realizando. Então, eu peguei aqui a revista, estava olhando a revista, nada aqui desse evento de grandes empresas e negócios, e me deparei aqui com essa moça, que é uma moça linda, como eu já falei aqui, esses adjetivos, é uma moça encantadora. O que me encantou mais foi exatamente isso. Ela está aqui dentro da revista, porque ela é uma pessoa que faz a diferença. Ela é uma das pessoas que criou e que somou forças, criando o Instituto Terapêutico Inteligente. E é a Karina Peçano. Acertei o sobrenome, gente. Olha, não sabe o quanto eu estou aqui tentando gravar. Mas o que eu quero trazer pra vocês é que é uma matéria que realmente eu me encantei. Além de olhar uma mulher bonita, é ver que ela vem fazendo a diferença, tendo a atitude de mudar em um momento tão crítico e tão sério, que é um tema voltado à questão social, mental e à questão social antidrogas. Então, nós vamos saber um pouquinho mais, porque a Karina, ela é assistente social, ela é de uruguaiana, e ela está aqui, parece que ela realiza esse trabalho também aqui em Porto Alegre. Nós vamos saber um pouquinho mais agora com ela. Porque, gente, aqui está a matéria, eu vou mostrar pra vocês, realmente fez a diferença aqui nesse evento. Que nós precisamos estar presentes, se preocupando com a realidade e o futuro da nossa sociedade. E tu está de parabéns, Karina. Obrigada, obrigada. Me chamo Karina Pessano, sou assistente social, sou especialista em saúde mental e dependência química. Um dos maiores conflitos sociais que a gente vem enfrentando na atualidade. E eu sou idealizadora também do projeto Escola Inteligente, que é um projeto que visa orientar, prevenir. É o nosso dever, né, como pais e educadores, prevenir e orientar esses nossos jovens. Trazer uma adolescência mais consciente. E é o que eu estou sempre dizendo, né, que como está aqui na página, né, uma grama de prevenção é um quilo de cura. Então, que nem o nosso filósofo Sérgio Cortella, que mundo quero deixar para os meus filhos, depende de que filhos eu vou deixar nesse mundo. Então, o meu filho, que está aqui junto com a minha nora na matéria, eles são as pessoas que me incentivam e me motivam a intervir dentro das escolas públicas com o projeto Escola Inteligente. Gente, Karina, tu não tem noção o quanto eu fico feliz. Porque tu sabe que muitas vezes, até eu vou abrir um pouquinho mais essa matéria, vai longe agora, porque eu sou uma pessoa que eu amo isso. É o contato e a realidade como ela é. Mas tu sabe, eu tenho um filho de 24 anos, e eu, quando ele era pequenininho, eu me senti como se eu tivesse que trazer para mais crianças essa formação que, graças a Deus, os meus pais puderam me dar e que eu queria transmitir para o meu filho. E eu também, na época, tinha aquele tema Amigos da Escola, né, da Globo, e não sei, enfim, era um projeto que, no fim... Um projeto bem positivo. É, mas eu nunca tive acesso a... Eu não conhecia, mas eu pensei assim, eu vou, quero fazer alguma ação. E comecei a unir pais dentro de uma escola do Estado. E eu, por eu ser muito jovem, e o jovem se identificar muito, eu fiz um trabalho muito próspero com os jovens das escolas. E voltado à conta da questão da dependência química. O que tinha de jovem pedi orientação, eles querem carinho, eles querem orientação. Eles têm uma força tão grande, e eles são uma esponjinha. Eles estão ali para captar o que a gente estiver dando. Se a gente estiver dando carinho, orientação, eles vão estar sugando isso. Se a gente estiver dando agressão, cobrança, desmotivação, eles vão estar sugando isso. Então, a gente faz esse reconhecimento junto deles, a gente valida isso. E eu trabalho, na prevenção, eu trabalho a desregulação emocional deles, que é o que eles vão fazer as fugas. Então, o trabalho central é focado nas emoções, referente à regulação emocional. E aí, eles não têm porquê, eles aprendem a ter uma qualidade de vida. Porque quem não teve, né, 14, 15 anos, muitos adolescentes conhecem, têm o primeiro contato com álcool e droga, pela curiosidade, né, e acaba, por estar desregulado emocionalmente, acaba viciando o organismo, acaba perdendo o controle sobre o uso da substância. Então, eu faço esse trabalho focado nas emoções, bem na regulação emocional mesmo. Sou especialista em saúde mental, dependência química, amo o que faço. Faz três anos que eu fundei, saí da minha área das exatas, fui para a área das humanas por fazer terapia, né, Por ser uma menina, uma adolescente desregulada, e hoje me regulei, quero regular os valores do Instituto Inteligente, é recuperar e reabilitar o número máximo de pessoas em sofrimento emocional. Principalmente os nossos adolescentes, que são o futuro, né, é o nosso futuro, é eles. Então, eu prezo muito na prevenção. Para mim, o segredo é a prevenção. E tem algum lugar, como é que funciona esse projeto, para a gente poder trazer um pouquinho mais de conhecimento? No momento, ele acontece em Uruguaiana, lá na pontinha, na fronteira oeste. Mas eu estou já recebendo propostas bem positivas de expandir o projeto aqui já para a capital. Amanhã eu tenho uma agenda completa aqui já, para a gente ver o que a gente pode contribuir para Porto Alegre. E para todo o meu estado, né, é o mal do século que a gente... E para o nosso Brasil, porque a gente precisa expandir. Precisamos, precisamos unir força. O mal, ele é bem estrategista, ele é bem organizado. E nós, pessoas do bem, estamos vulneráveis, estamos de mãos atadas para todo esse mal bem organizado e bem estrategista. E agora não é mais uma luta contra a drogação. Agora é uma guerra. O Instituto Inteligente veio aí com esse lema. Não é mais uma luta contra a drogação, e sim uma guerra. E a gente quer fazer o diferente. E a intervenção focada é dentro das escolas. Fantástico! Então, já está convidada para trazer mais conhecimento, mais dicas, para a gente trazer histórias dentro do nosso programa que transformam vidas. E com certeza, você deve ter muitas histórias, né? Muitas, muitas, muitas. Hoje, né, é a prova viva que eu estou aqui nessa confraria de talentos do Rio Grande do Sul. Estou muito grata pela validação, pelo reconhecimento, né? Imagina sair às oito da manhã de casa, vir direto para o evento, porque é muito longe. Mas vale a pena só por isso daí, esse reconhecimento, essa validação. Vale a pena. E a gente poder trazer para mais pessoas, né, no nosso programa. Fico muito feliz, muito honrada de poder te conhecer e poder transmitir para mais pessoas esse trabalho lindo que você vem realizando. Obrigada. Está de parabéns. E convidada a trazer mais informações, mais conteúdo sobre esse projeto. E vamos trazê-lo para Porto Alegre, gente. Vamos, vamos sim. Um beijo grande e vem mais informações aí.